Pessoal, gente, bem-vindos vocês, pessoal, bem-vindos né, gente, seguinte, vou jogar esse jogo pra vocês, é jogo de sobrevivência, né, pessoal, mais uma vez, né, gente, mas não é dinossauro não, não é dinossauro não, é outra coisa, pessoal, é outra coisa, tá, aqui é o Murilo, tá, o Geno não tinha que vir, tá, pessoal, ele tá com garoto doendo, tá, se ele falar, a doença dele vai doer, tá, ele tá com dor de garganta lá no tal, que nem consegue falar, isso aí eu tô comando o vídeo, tá, pessoal, amanhã sem falta tem o outro, um terror, ele vai comandar, tá, sem falta, tá, pessoal, até ele melhorar, Gente, justinho, vou jogar pra vocês, pessoal, vou deixar o justinho pra vocês, porque não sabe, tá, ó, bonito, né, é visão, né, pede coqueiro, faça o login da conta, configurações, né, vamos lá, vamos lá, vamos lá com esse treco Selecione um sort pra salvar o jogo, vazio, 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 vídeo game, vamos lá, começando, você tem que desejar iniciar o novo jogo, sua última gravação será perdida, sim, vamos lá, iniciar o novo jogo. Então, vamos iniciar, né, ó, como, você vai ter que escolher um, uma coisa que você vai andar, né, passa o lado direito da tela para controlar a câmera, do lado esquerdo foi usado para controlar o movimento, tá, lado aqui da câmera, Esse aqui, vamos lá, vamos lá, continuar o nosso Kinsat. Isso, movimento, ó, já tem um facão aqui, é, já tem um facão aqui, deixa eu ver se tá com som, isso, já com som aqui, pessoal, vou fazer 18 minutos, pessoal, não fazer longo, tá, pessoal, senão vai enjoar, tá, consegue? Cheiro, Jack, o seu Brad Foreman é um juiz, pessoal, o seu juiz, pode, vamos lá, movimento, tá, câmera? e aí o processo a gente vai fazer aqui madeira o país todo né mostrar a marcadora de mapa mostrar marcadora de mapa zona aqui mostrar mercado de transporte e eu tô bem aqui é bom então tá e como eu ando né velho é o seguinte o que é isso é isso é isso Ó, bonitinho, né? Shhh, também da floresta! Pariu! Bora! Badeira, isso. Viu, ué, então assim não dá, véi. Pô lá. Aqui, pô, meu Deus do céu. Shhh, não sei o que não, eu coloquei a piscina direito. E anda rápido, sabe? Essa coisa aqui. Gente, ficou melhor. Pessoal, ó, como tá focando. Ficou melhor. Ó, tem alguma coisa aqui. Ó, pedra. Ó, coisa linda. É. Ó, 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 ó. Cuidado, entra. Tava pra sentir o filé, pessoal. O coisa aqui do jogo. Caramba, me afunda. Isso. Tava pra sentir o filé. Fiz que tem alguma coisa aqui. Ó, tem alguma coisa ali. Ó, flaguei, 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 flaguei. Tem alguma coisa ali, ó. Não é a casa. Se eu fosse um monstro. É. É a casinha. Vamos lá, tecla casinha. Tecla casinha lá. Uhum. Tecla casinha. E é no porto do lago. Uhum. É um chalé. É um chalé. Veio, gosto de chalé demais. Verdade, eu tô ficando de chalé. Se tivesse dinheiro aqui, eu ia pra praia. Ó. Aqui, ó. Vamos cair! Ih! Ih! Ixi! Aqui, ó. O cara vai morrer. Vamos lá. Viu? É um chalézinho. Uhum. Vamos lá. Ó, podeu? Vamos lá. Tem que pegar nele. Isso. Já tenho água. Já tenho água. Você já tem água. Você já tem água. Você já tem comida. Comida. Se não, o cara machuca. Vamos lá. Porque um cliente meu tá demorando. Por enquanto, eu vou jogar esse jogo aqui. Quando meu cliente demora. Eu gosto de gente que demora. Se ele diz que demora, dá uma... Dá uma chatura. Vou ficar jogando com você. É? É. Ó, tem outra casa ali. Ó, tem outra casa ali. Ó, tem outra coisa ali. Ó, animal. Parece um veado. Aqui tem veado. Falar. Ó. Tem aqui. Uma coisa aqui. Madeira. Madeira. Vamos lá. Vamos lá. Essa jossa. Ó, tem outra coisa aqui. Madeira também, né? Aqui. Madeira. Tem uma pedra. Só o que? Vamos lá. Olha o que bonitinho. Ó, acho que eu... Acho que eu lá da casa. Ó, as instâncias da casa lá. Uhum. Tá vendo a floresta? Uhum. Eu volto que eu passo de cantar. Ó. Aqui tá trancado. Uhum. Que legal. Uhum. Tem como a pedra. Portão. Uhum. Virar assim. Acredito que eu vi uma floresta tão grande como essa. Vai lá. Vai lá. Caça nosso movimento. Ó. Outro galho. Já peguei galho. Graças a Deus. Ó, animalzinho bonitinho. Tem até um carro também. Isso é o quê? Ó, bicho. Vamos lá. Ele tem como se matar ele. Ah. Ó. Outro ali. É um coelhinho. Uhum. Parece que ficou. Esse é um carro. Uhum. Olha que legal. Achei uma cabana. É. Será uma cabaninha? Uhum. Ó. Mentira. Madeira. Tá aqui. Tem uma câmera. Ó a câmera de segurança. Tem uma câmera de segurança aqui. Aqui. Não dá nada, né? Uhum. Aqui. Tem um faco pra quê? Pra matar. Uhum. Vamos lá. Uhum. Uhum. Ouvi esse carro. Qual carro que tá aqui. Ó. Tem várias coisas no chão. Ó um carrinho. Caminhonete. É. Caminhonete. Isso é o quê? Caminhonete. 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 Vou pegar ela. Uhum. Vem pegar. Ó. Vem a caminhonete. Uhum. Tá vendo? Uhum. Witch. Uhum. Boa. Seguindo. Vai ficar tarde demais, né? Muitos animais. Muitos animais. Ô. Mar. Olha o cachinho. Vou pegar uma bananinha pra mim. Se tiver com fome só aqui. Eu como banana. É. Banana. Bananinha. Uhum. Tem tudo aqui na minha mochila. Minha mochila tem tudo aqui preciso. É. Ó. Mais banana. Mais banana. É. Graveto. Quando eu preciso, eu como. O sol ficou melhor. Tá pra socar do sol. O sol, o sol mata muito. Entendeu? Madeira. Eu vou caçar um bicho que eu vou matar. Pra fazer a minha comida. Eu vou tomar uma coisa aqui. Olha a casa. Aqui. Achou pedra. Vou ver se eu achou uma calça assim. Esgulada. Uhum. Aqui. Vou pegar essas coisas aqui. Madeira. Preciso de madeira. 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 Uhum. Ó. Ó. Aqui ó. Aqui ó. É. Vou saber não. Esgotado isso. É madeira. Vou pegar muita madeira. É um celeiro. Para animais. Uhum. Bora. Ó. Tem uma pista. Pista pra cá. Eu já vi. Ó. Vou pegar essas pistas aqui. Tá vendo? Uhum. Vamo lá. E siga uma atrizante. Uhum. Fazer um atrizante. Fazer um atrizante aqui. É. Ó. Minha energia. Ó o cara. Uhum. Eu utilizo mais uma vez. Usa. Usa. Sai do chão. E. Isso. Ele come. Comiu. Um pouquinho de água. Isso. Bebeu água. Uso rápido. Tem uma faca aqui. Né. É. Pronto. Isso. E eu tô aqui no mar. Só o quê? Mar. Uhum. Aqui a gente pode se afogar. E já tá de noite. Uhum. Bora. Seguir aqui no horizonte. Tá de noite. Ó. Faz de carro. Uhum. De noite. Vamos. 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 Poder uma sacaça. Sacaça de animais. Que comer. Sabe o que? Cara. Sou. Aqui né velho. Vamos lá. Vou colocar. Ó. Olha. Cheio de cigarro. Uhum. Cigarro. Canto de noite né velho. Tem um coelho aqui. Vamos ver se consegue matar. Ô. Tá fugindo. Isso é vergonha. Tá fugindo de mim. Ó. Matou. Deu comida. Só o quê? Esse bicho. Por lá. Por lá. Tá fugindo de mim. Volta de ser filho. Volta de ser. Só mais que pra não. Me dá comida. É. Se bota ele vai correr. Ixi batinei. Ele foge esse bicho. É. Já tá de noite. É. São claro. Uhum. Bora. O bicho foge. Ó. Tem mais aqui. Uhum. É lá. Será o quê? É lá. Uhum. Muita coisa aqui. Caracol rápido. Uhum. 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 A praia. Uhum. Cheio de banana. Cheio de coisa aqui. Banana tem uma vitamina total. Dá bem. Uhum. Olha a coisa linda. Olha a coisa linda, gente. É. Olha. Paraíso. Uhum. Olha o paraíso. É. Já aprendeu o paraíso. Só para o paraíso, né? É. A travessa tá lá. Bora? Bora. Atravessar. Vou atravessar também. Isso. Guaveira. Atravessar. Tem que ter árvores também. Oh. Vou contar essa gigante que ela vai aqui. Salve. Vamos lá. Isso. Isso. Madeira. 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 Isso. Você tem que bater até ela ficar esgotada. É. Isso. Pronto. Esgotou. Esgotado. Agora você já tem madeira pra caralho. Uhum. Então eu gostei. Ó. Uhum. Parece a do dia de amanhecedor. Uhum. Parece do dia que amanheceu o dia e ficou na primavera. Uhum. Então tá. Vamos lá. Aqui, viu? Uhum. kilowatt. Uhum. Flores não acabam mais. Puto pariu. Uhum. Uhum. e bate-se a pedra aqui, precisa abate na pedra isso isso, pessoal, acabou o vídeo, pessoal gente, gostou do vídeo, deixe lá o que você gostei, avalia mais, tá se inscreva no canal, isso aqui foi um jogo de exploração um jogo de exploração, né, é um tipo de um jogo aventura, survival, né eu tô aqui acabando o vídeo, novo jogo nível foi atingido nossa, consegui, gente, zerei, parece que eu zerei gente, tá, eu vou acabar o vídeo, tá, se eu zerei, eu vou acabar o vídeo gente, quem gostou do vídeo, deixa lá o que você gostei, avalia mais, tá, pessoal tá, o justi no jogo pra vocês, né, que eu zerou, porque eu ganhei o nível concluído, né, pessoal pessoal, esgotado, nível esgotado, se você concluir o nível gente, os animais, quando eu mate os animais, eles fogem, né, pessoal cheio de casas legais aqui, né, muita casa, casarão, né, então tá e mar também, ilha, tchau pessoal, falou e aí e aí